Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal do YouTube Dicas para Velinistas. E nesse vídeo aqui vou te dar mais uma dica de como tocar melhor na igreja, como você pode melhorar o seu som, como você pode melhorar o jeito que você está tocando hoje. Bom, e como sempre, antes de começar a falar desse assunto, clica em se inscrever no canal, compartilha, clica na notificação, no sininho para você receber quando a gente posta um vídeo novo, tá bom? Então, segue a gente na página Centro Suzuki em Dayatuba e também no Instagram Centro Suzuki em Dayatuba, ok? Bom, Ricardo, qual mais uma dica então? Qual a dica que você vai dar agora para poder tocar melhor na igreja? Já consegui, as outras dicas já estão colocando em ordem, quero mais uma agora. Então, eu vou te dar uma dica que é a seguinte, não queira ser solista, não queira ser músico solista dentro de uma igreja, tá? A não ser que na partitura que você estiver tocando tenha escrito solo, solo de violino, e você foi o cara encarregado de fazer esse solo de violino, ok? Caso contrário, como eu sei que não tem, no Inário lá não tem solo de ninguém, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que a orquestra é para auxiliar o povo a cantar, para auxiliar, não é para empurrar ou para puxar ou para levar, não, é para ajudar, ok? Então, para ajudar, você vai ajudar como? Não querendo ser o solista. O cara tem um violino, ele está em uma orquestra de 60 músicos com trombone, trompete, saxofone, mas ele quer puxar, então ele entra na respiração, ele entra antes, ele segura a nota no final, ele segura mais forte quando acaba a última nota, e é engraçado porque sempre no final de frase, olha só, quando a gente está falando uma frase e acaba de falar a frase, a gente diminui o som. E lá tem a letra do hino, né? Então, sempre tem aquela vírgulazinha em cima, que é a respiração, porque é o final de uma frase, né? E ninguém conversa assim, Ah, ontem eu fui no dentista, amanhã eu vou ir no supermercado. Você fala assim, Você fala assim, Oh cara, e aí, como que você está? Você fala assim, Ninguém conversa desse jeito. Então, por que você vai tocar desse jeito, né? O cara está tocando e naquela última nota, ele... E faz mais forte. Não existe isso, cara. Então, para de querer ser o solista dentro da igreja. Tá bom? Uma das coisas mais difíceis que se tem para tocar numa orquestra sinfônica, né? Eu toco na orquestra sinfônica de Indeatuba. Uma das coisas que as orquestras buscam, que todos os músicos buscam, sabe qual que é? É ninguém se sobressair na orquestra. É uma regra. Ninguém pode se sobressair. Você tem lá dez primeiros violinos, dez segundos violinos, não pode soar nenhum mais forte do que o outro. Não pode. Não pode. Tem que ir todo mundo buscar chegar no mesmo timbre, na mesma altura ali, de volume, de som. Tem que estar todo mundo igual. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Tá? Então, você para de querer ser o solista. Para de querer ser o puxador, né? Deu a respiração. Pá! E já entra o trompetinho lá, né? Sempre tem quase um trompetinho que entra antes. Ele quer puxar. Ele acha que tem que ir. E, às vezes, o que acontece? Às vezes, na igreja, o pessoal está cantando um pouquinho mais lento. Às vezes, ali tem muita gente que o dia não foi muito bom, a pessoa está mais triste. Então, ela está cantando um pouquinho mais lento. E aí, o cara quer fazer mais rápido aquele hino. Não pode. Escuta o povo cantando e tenta tocar junto. Isso é super importante. Tá bom? Numa orquestra, sinfônica, quando a gente está tocando, a gente tem que estar escutando todos os instrumentos para você não se sobressair. Você não pode sair acima de nenhum instrumento. Você tem que estar ali, tudo equalizadinho, todo mundo na mesma linha. Tá bom? Para de querer tocar forte para que as outras pessoas escutem você. Não é assim que se faz as coisas. Tá bom? Então, presta muita atenção nisso. Isso é uma dica importantíssima. Tem muita gente que faz ao contrário do que eu estou falando. Se você quer ser um bom músico, e lembre, eu estou falando sempre em todos os vídeos, se você está na igreja para tocar, você está lá para tocar para Deus, você tem que oferecer o seu melhor. Não é o seu melhor querendo tocar mais forte do que os outros. Ou puxar porque você acha que aquele hino é mais rápido. Não. Isso é feio. Isso não é legal. Tá bom? Então, sempre tenta ficar junto com todo mundo. Não tenta correr, puxar, empurrar a orquestra. Mesmo que você tenha um instrumento forte. Porque um violino já não vai conseguir. Mas, às vezes, tem cara que tenta, mesmo assim. Tá bom? Então, essa é uma dica muito importante. Fique atento para os outros vídeos aí. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado.